Então vamos lá, o que são as barras de Axis? Existem 32 pontos na cabeça que quando eles são tocados suavemente, eles começam a dissipar os componentes de pensamento, sentimentos, emoções que estão criando na sua vida o que a gente chama de estresse, burnout, sobrecarga. É meio que como se você estivesse com o celular cheio de coisa e ele está meio travando às vezes, é como se em sua cabeça você precisa estar mais presente, mais produtivo, as coisas do dia a dia, seu trabalho, suas escolhas de vida estão demandando muito de você e tem muita coisa ali que não faz mais sentido, porém ainda está aí no seu mundo. Por isso, as barras quando são tocadas em pontos específicos dissipam esses componentes, sejam os pensamentos, os sentimentos, as emoções, na verdade a energia que está por baixo disso, que talvez você já ouviu falar e eu não quero ser esotérico ou místico aqui, mas sim prático. Quando eu recebi pela primeira vez, eu estava buscando uma transição de carreira e totalmente desorientado, currículos voltando, sem autoestima nenhuma, para te dizer bem a verdade. E uma sessão de barras começou a abrir assim no meu mundo um espaço totalmente diferente. E eu percebi que as coisas foram evoluindo e eu criei uma transição e não só a transição, mas um espaço assim de trabalhar hoje que é muito mais incrível, dinâmico e divertido para mim. E uma das coisas que eu faço com muito prazer e muito gosto é o curso de barras, eu ensino as pessoas a ter essa ferramenta disponível. E antes que você se pergunte, não, mas eu não trabalho com isso, fica tranquilo, eu também não trabalho com isso e meio que trabalho com isso, que é basicamente uma ferramenta para você turbinar seu potencial, sabe, seu desempenho, não importa o que você faça. Tem pessoas que trabalham com terapia, tem pessoas que trabalham com terapias e usam para ajudar seus clientes, existe um movimento grande agora de levar essa ferramenta para empresas, sabe, quando você está lá sob pressão, seus prazos de entrega, você tem que ser criativo para dar resultados e de onde você vai tirar tudo isso? Você tem essas respostas, quer acessá-las? Vamos começar deletando o lixo energético que está aí no seu mundo e por isso eu estou aqui para convidar você para aprender essa técnica e usá-la na sua família, no seu trabalho, com as pessoas que você gosta e além do mais você vai conhecer um monte de gente que também usa essa técnica e criou mudanças em sua vida. Essa técnica existe desde a década de 90, começou nos Estados Unidos e hoje está em mais de 170 países, então o negócio é incrível mesmo, talvez você já ouviu falar, talvez nunca ouviu falar e eu convido você agora a experimentar isso por você. Eu vou deixar mais informações aí para você saber onde vai ter o curso, onde você pode ter mais informações e realmente, para mim é muito sobre me empoderar, empoderar você a saber o que você sabe e encontrar, sabe, encontrar aquilo que realmente torna a sua vida muito mais incrível, muito mais dinâmica e muito mais divertida de viver. Se isso é um convite para você, clica aí que eu vou te dar mais informações de como fazer parte, como receber, né, essa mágica aí no seu mundo. Um grande abraço e espero ver você pessoalmente muito em breve.